A Fundação Perseu é motivo de orgulho para todos nós. É a melhor fundação dos partidos políticos brasileiros, a mais bem estruturada, a mais bem gerida, com iniciativas editoriais, de cursos. Ultimamente tem feito um trabalho de formação, de cursos, de mestrado, de especialização, com dirigentes e militantes do PT no país inteiro, que só nos dá a satisfação. Tem enriquecido a cultura política do PT e ajudado o PT a enfrentar e superar seus desafios.